Eu sou o vaqueiro do meu sertão, meu grande amor foi um antes de ilusão Eu sou o vaqueiro do meu sertão, meu grande amor foi um antes de ilusão Viver desde o mato, meu cachorro acompanhou no outro imbuzeiro Cachorro pré-azeiro, cachorro pré-azeiro Perdi minha noite e bastou imbuzeiro Essa é pra você papai, essa tá estourada em terra nova Chama papai, alô Jovane Mendes, chame meu coração papai, vamos estourar Eu sou o vaqueiro do meu sertão, meu grande amor foi um antes de ilusão Viver desde o mato, meu cachorro acompanhou no outro imbuzeiro Viver desde o mato, meu cachorro acompanhou no outro imbuzeiro Cachorro pré-azeiro, cachorro pré-azeiro Passei a noite e bastou imbuzeiro, olha cachorro pré-azeiro Cachorro pré-azeiro, perdi minha noite e bastou imbuzeiro Olha cachorro pré-azeiro, cachorro pré-azeiro Perdi minha noite e bastou imbuzeiro, olha cachorro pré-azeiro Puxa, vizinho! Ah, Davinim, não chole! Estoura, papai! Alô, cabelinho! Essa foi a indicação, Daniel do Paredeleu Vamos lá, meu parceiro, vai ficar estourado, papai! Tchau, tchau!